Música Mais de 11 mil médicos cubanos atendem hoje os brasileiros nas regiões mais carentes do país. Eles são a maior parte do contingente de 18.247 profissionais que fazem parte do programa do governo federal Mais Médicos. Eles estão aqui graças a um convênio assinado entre Cuba e Brasil na Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ligada às Nações Unidas. Pelo convênio, 70% do salário de 10 mil reais fica com o governo cubano. Você cuida muito, né? O professor Marco Ackerman, da Faculdade de Saúde Pública da USP, supervisiona oito médicos cubanos em Mauá, no ABC Paulista. Tem algumas alegações de que os médicos cubanos são escravos, que se paga para ele, para o governo cubano e eles só recebem. Mas esse é o jeito de que foi feito o convênio com a Organização Pan-Americana da Saúde. Os médicos cubanos não se sentem escravizados. Eles sabem que eles estão aqui também servindo ao seu país, né? Essa medicina solidária nasceu em Cuba depois da Revolução de 1959, quando Fidel Castro tomou o poder e implantou o socialismo no país. Naquela época, só ficaram pouquinhos médicos, acho que 3 mil, e aí eles tiveram que começar a formar os novos profissionais. Só que se tinha que formar profissionais com aquelas convicções de ficar, de ter aquele atendimento mais humanizado, mais envolvido com a população. Nós não sabemos a competência desses médicos. Dizem que são médicos. E aí foi começando uma ideia com convicções mais socialistas, e nesse caminho isso foi evoluindo. E logo a medicina da família, que é a medicina das comunidades, que não foi um projeto de comércio em Cuba, senão que tem outros países do primeiro mundo que já fizeram, para nós termos conta que era uma boa opção. A entrada desses 18 mil médicos intercambistas no Brasil não desempregou nenhum médico brasileiro, né? Então, há um certo receio de que entrando médicos de fora fossem ocupar espaços, né? Mas não houve desemprego de médicos. O programa Mais Médicos dobrou a oferta de equipes de saúde da família em Mauá. A gente nunca conseguiu ultrapassar o número de 54 equipes. Depois dos Mais Médicos, nós conseguimos ofertar, hoje nós temos em Mauá implantados, 83 equipes de saúde da família. E o mais bacana é a permanência desses profissionais. Eles ficaram, eles estão indo para o terceiro ano de contrato, ou seja, são três anos na mesma área, com a população adescrita, criando vínculo, como vocês puderam observar durante as visitas. O que aconteceu em Mauá é um exemplo do que se viu em todos os locais onde o programa chegou. E foram 4.058 municípios, 73% das cidades do país. Com isso, 63 milhões de brasileiros passaram a ter atendimento regular de médicos. Esses médicos trouxeram, digamos, tranquilidade para muitas unidades básicas de saúde. Aumentou a cobertura da atenção básica, diminuiu o número de internações. Se pode observar um outro jeito de fazer medicina, não classista, porque os médicos cubanos, muitos deles são negros, muitos deles não têm nem sempre a aparência arrogante que algumas vezes os médicos têm. Mas não são apenas cubanos que praticam essa medicina. Vamos ao bairro Santa Cruz, em São Bernardo do Campo. Para chegar lá, é preciso pegar a balsa que atravessa um dos braços da represa Billings. Do outro lado da margem está a unidade de saúde da família. É o único equipamento de saúde nesta área de proteção de manancial, que atende mais de 12 mil pacientes. Foi nesta unidade afastada, em São Bernardo do Campo, que veio trabalhar o doutor Luiz Fernando Raro Valdez. Não, ele não é cubano, é mexicano. A satisfação que dá, principalmente, trabalhar nesses lugares, nesses locais como Santa Cruz, como Vila São Pedro, é chegar a oferecer algo para aquelas pessoas que têm pouco acesso à medicina. O doutor Luiz Fernando diz que dificilmente a falta de recursos para trabalhar, apenas nos primeiros meses, sentiu um certo desconforto. No começo, a dificuldade foi o preconceito que a gente estava sofrendo. Tipo, às vezes, até por parte do paciente, sabe? Chegou a ser um preconceito por parte do paciente, pensando que o médico que estava vindo para cobrir uma vaga que ninguém queria, era um médico que provavelmente não estava capacitado. Aí, aos poucos, a gente foi ganhando a confiança do paciente, que era o mais importante. Aumentar a oferta de médicos com este perfil mais humanizado também faz parte do programa Mais Médicos. Alexandre Padilha é secretário de saúde da capital paulista. Ele era o ministro da saúde quando o programa foi implantado. O Mais Médicos também mudou o processo de formação do especialista no Brasil, a chamada residência médica, como que ela tem que existir, quais são as especialidades que tem que ter, você passar obrigatoriamente no primeiro ano em toda a rede de atenção básica para ter contato com a realidade do nosso povo e também muda a formação do profissional médico. A doutora Roberta afirma que ter mais médicos não resolve o problema da saúde no país. O problema não é só falta de médico, é falta de infraestrutura. Então, para a população, parece que o problema vai ser resolvido porque estão colocando mais médicos para trabalhar, mas não vai. Então, quanto não melhorar a infraestrutura, não vai melhorar, o programa vai ficar meio assim de mãos atadas. Em busca de imagens que traduzissem a realidade do povo diante do encontro com esses missionários da saúde, o fotógrafo Araquém Alcântara visitou 39 cidades em 19 estados. Para justificar a vinda de estrangeiros, se vendeu a ideia de que médico brasileiro é mercenário, não quer ir para o interior, não gosta das pessoas pobres. Não importa se são cubanos, ucranianos, eslavos, não quero saber disso. O importante é que eu cheguei em lugares que as pessoas começaram a ter um porto seguro. As pessoas sabiam o nome do médico, ir lá e tocava o médico. Doutor, está dando certo o tratamento. Falando com o cara no meio da rua. Isso é cidadania, isso é civilização. Foram muitas histórias marcantes. Entre elas, está a da doutora cubana Aime Pérez. A médica chegou lá e constatou que todo mundo usava as águas do arrozal para brincar. Aí tinha um índice grande de esquistossomose. Aí ela, junto com a comunidade, quer dizer, você vê, eu participava com a comunidade. Ela não está no consultório dela. Ela começou a ir para a comunidade e começou a dar aulas de prevenção sanitária e radicou a esquistossomose. Um exemplo de uma mulher transformando, uma médica transformando a realidade. O Olhar TVT falou com médicas brasileiras. Elas consideram o programa Mais Médicos uma oportunidade de exercer a medicina de família. As duas são formadas em Cuba. Sempre foi meu sonho fazer medicina e foi um lugar onde eu tive a oportunidade. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai pedreiro, então não tinha as condições de eu poder estudar aqui no Brasil. Quando a gente vai estudar em Cuba, uma proposta que eles têm é isso, de você voltar para a comunidade onde você vivia e ir lá ajudar na saúde daquele lugar. Nós também vemos que a atenção básica lá é resolutiva e é a que resolve mais de 90% dos casos que temos é a atenção básica. Então, aí eu falei, esse projeto Mais Médico é o nosso sonho. Na unidade, Vanessa trabalha com o doutor Silvio Lorenzo, um cubano de 52 anos. Deixou para trás três filhas, esposa, pais, para exercer sua especialidade. Eu gosto de familiarizar com a comunidade, com a população. É mais gostoso quando você trata com um paciente que você conhece, que você pode ir acompanhando, pode ficar perto dele, conhecer a realidade da sua vida. Fomos conhecer uma destas pacientes, a dona Helena, 85 anos. Ela vive sozinha, tem pressão alta e trata depressão. Como é, senhor, doutor? Tudo bem? Boa, doutor. Com muita dor no joelho e na raiva. Há dois anos, o doutor Silvio acompanha a saúde dela. Para mim, é um anjo de guarda. Para mim, é um santo, doutor. Ai, como eu amo o doutor Silvio. E por quê? Porque ele é tão legal, ele é tão bom para a gente. Nossa, ele é tão atencioso, tão amoroso. Em 2016, apenas brasileiros se inscreveram nas vagas para o programa Mais Médicos. Muitos incentivados pelos 10% de bônus garantidos na prova de residência médica. A presença de médicos brasileiros, cada vez mais mais médicos, é uma demonstração de que preconceitos estão sendo superados. Mas ainda nós vamos depender muito ainda dessa parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, ou mesmo com profissionais de outros países, para que a gente possa preencher, sobretudo, as áreas mais vulneráveis. A doutora Denise encontrou no programa a oportunidade de fazer uma especialização em Medicina da Família. Ela está há 30 dias na UBS City Jaraguá, na Zona Oeste de São Paulo. É uma oportunidade estruturada, interessante para um médico que quer se aproximar da atenção básica. E no caso da estratégia da saúde da família, que é uma coisa que me interessa. Eu acho que eu faço alguma diferença atendendo as pessoas no lugar onde elas vivem, no lugar onde elas trabalham, no lugar em que elas estão precisando de cuidado básico. Agora, os cubanos vão completando os três anos de contrato e começam a voltar para casa. Pelo jeito, eles irão sentir falta do Brasil. Nós somos todos uma família, por isso somos médicos da família. Gostei saudade dos pacientes, dos colegas do trabalho, meus colegas que são maravilhosos. Eu sim vou sentir muita saudade. Vai ser difícil, mas também precisamos ver a família. Vai ser muito difícil sair da comunidade, porque depois da relação médico-paciente, a gente termina com eles fazendo uma amizade. Gostei saudade dos pacientes, dos colegas do trabalho, meus colegas que são maravilhosos. Gostei saudade dos pacientes, dos colegas que são maravilhosos. Obrigado.